Primeiro agradecer a presença de todo mundo, pedir desculpas pelo atraso. Em dezembro de 2013, eu estive aqui, talvez tenha sido o dezembro da história de Macaé, para mim, da história que eu pude viver, que foi a história da chuva. Eu estive aqui, estive na cidade inteira, a gente teve no Santana, teve na Iboa Cica, e aqui a gente encontrou uma situação de muito sofrimento, de muita angústia, e uma situação que se repetia cada vez que vinha uma chuva de Macaé. Estive aqui com o regional, fui na casa de família de regional, não estive aqui, a gente passou aqui um bom período, uma semana, duas semanas, três semanas, foi quando a gente definiu a importância de fazer uma obra que seria uma onda de drenagem, que amenizaria o dia a dia dessas pessoas que há um centenário vivem aqui. Essas pessoas estão todas elas aqui, sofreram dias e dias e dias, Lógico, continuarão sofrendo, porque a vida é feita de tribulações, mas quando você pode fazer alguma coisa, e que possa aliviar a vida das pessoas, isso é a única coisa que fica na vida da gente. Existem ainda algumas pessoas que dizem que as pessoas não gostam de obra que fica debaixo do chão, as pessoas precisam das obras que ficam debaixo do chão, porque sustentam elas em pé. Então só existem as obras que ficam debaixo, só que as pessoas precisam ficar em pé. E não precisam ficar mais cheias de água em casa, cheias de água na porta. E é por isso que essa obra hoje, apesar de ser uma obra simples, quase imperceptível, marca a vida de quem passou sofrimento e espera que aquele sofrimento, aquela magnitude, não se repita. Então essa obra é para vocês, para cada um de vocês que passou a vida inteira sofrendo, numa esperança, expectativa de que o sofrimento melhor diminui na vida da gente. A gente que já tem um pouco mais de 40 anos, sabe que a vida é um eterno desafio. É a vida é um adorocimento constante. E na vida ter estas relações. Então ninguém vai passar por essa vida sem desafio, sem sacrifício, sem dor, sem sofrimento. Mas quando a gente pode, de um jeito ou de outro, numa obra grande, numa obra pequena, num abraço, num sorriso, numa flor, poder aliviar a vida do outro, é isso que fica. Essa obra é de vocês, é para vocês. Vocês não devem nada a ninguém. Não devem a prefeito, não devem a empresa, não devem a ninguém. Deve simplesmente ao dia de vocês, para que vocês possam ter, a partir de agora, um pouco mais de tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.